Quando a gente fala de vantagens e desvantagens, é também de fundamental importância entender que as vantagens são maiores, porque trata-se de um modelo de gestão que já foi testado e aprovado e agora eu vou replicar exatamente daquele mesmo jeito em outra localidade, em outra região, que a possibilidade de não dar certo diminui o mundo, porque quem compra uma franquia não compra só a marca, ele compra também o modelo de gestão, é a forma como ele vai conduzir o negócio, ou seja, o planejamento, a organização, você já observou que uma loja de uma franquia é bem organizada, a mercadoria é colocada no lugar certo, ela tem toda uma organização. No entanto, essa é a grande vantagem da franquia, é o modelo de gestão que ele compra também. E evidentemente que a marca é o que vem logo em seguida, porque ela já está consolidada no mercado. Mas se tiver uma marca consolidada e ele não aplicar o modelo de gestão adequadamente, não é só a marca que vai, por si só, chegar a um sucesso. Mas o que é de fundamental importância é entender que a franquia tem algumas desvantagens também, como por exemplo, uma certa limitação, por exemplo, na atuação de quem comprou a franquia. Então ele se limita, por exemplo, àquele valor que é previamente estabelecido como faturamento. Ele se limita, ele não pode criar a sua própria promoção, ele não pode fugir de nenhum padrão estabelecido pela franquia. Porque franquia tem uma legislação específica e essa legislação tem que ser aplicada de acordo com a forma da lei e ele não pode, por hipótese alguma, fugir de absolutamente nada. Ele tem toda uma limitação. E também outra desvantagem que a gente pode encontrar quando se trata de uma franquia é que ele não pode vender nenhum outro produto ou nenhum outro serviço que não tenha relação, que não esteja no pacote, vamos dizer, que não seja fornecido pelo franquia. Então ele fica limitado também ao mix de produtos.